Embora exista pessoas que não sabem quem é ou como é a pronúncia do seu primeiro nome, Taya Smith tem inspirado muitas pessoas ao redor do mundo, não só por sua voz, mas também pelo seu amor e dedicação ao que faz. Ela nasceu em 10 de maio de 1989, nascida e criada na costa ao norte de New South Wales, na Austrália. Bom, integrante da banda Hillsong, Taya é uma líder-chave na equipe criativa da Hillsong Church. Ela também é uma líder de adoração ou worship, que traduzindo para o inglês é a mesma coisa. Conquistou crentes em todo o mundo com seus locais a partir do álbum Hillsong e United Zion. Ela cresceu em uma família de cristãos, mas aos 16 ou 17 anos, foi quando tomou a decisão de ir à igreja sozinha, não porque precisava, mas porque ela queria ir. Taya Smith se juntou ao Hillsong em 2013. Ela se mudou para a cidade de Sydney e visitou a igreja na cidade, e ela disse em uma entrevista que ficou impressionada com a adoração que eles faziam ali, e pensou, nossa, eu adoraria fazer parte de tudo isso. E atualmente a Hillsong se tornou seu trabalho em tempo integral. A cantora provocou uma agitação nas mídias sociais em meados de 2017, depois de cortar o cabelo e postar uma foto em redes sociais mostrando seus cabelos curtos. E imediatamente suas redes sociais foram inundadas com comentários tanto a favor, como contra a nova imagem da cantora. Em uma entrevista ela disse, Ela se casou em março de 2018 com Benjamin James. Jonathan Douglas, amigo, íntimo e companheiro de banda, oficializou a cerimônia. Taya que mantém a sua vida pessoal muito reservada, chocou os fãs quando ela anunciou seu noivado há apenas alguns meses. Particularmente ela é uma das vozes femininas mais bonitas que eu já vi. Eu recomendo muitíssimo que você ouça a banda Hillsong e as canções nas vozes de Taya Smith. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo do começo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, não se esqueça de ativar o famoso sininho aqui do YouTube que te avisa toda vez que sair um vídeo novo. Até o próximo vídeo, abraços e tchau!